No dia 21 de janeiro de 1988, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nascia uma criança. Uma criança que com apenas um ano de idade mudaria-se para Curitiba e lá viveria até se tornar um homem. Nesse percurso muito aconteceu, vários eventos que o fizeram crescer, amadurecer e se tornar a pessoa que hoje muitos conhecem, a pessoa que alguns podem odiar, mas muitos admiram e tem carinho. Aos 26 anos de idade, ele passava por mais uma de suas várias fases difíceis. Um relacionamento de dois anos e meio acabaram de se desmanchar, outro relacionamento vazio estava em seu lugar no momento. Havia também sido despejado do lugar onde morava, voltara para a casa de sua mãe por não ter mais para onde ir. Depois de três anos longe, ele estava de volta ao lar do qual tinha tanto orgulho de ter deixado um dia. Mas a vida segue e não muito depois, ele resolveu se reerguer. Buscar novos objetivos, arrumar aqueles pontos que não lhe agradavam. Aquele relacionamento vazio ao primeiro sinal de malefício foi deixado de lado, dando lugar a um novo, repleto de esperanças, no qual ele estaria disposto a entregar seu sangue, suor e sua alma como jamais tivera feito antes. Tolo? Não. Ele apenas tinha um objetivo e acreditou nele. Algumas semanas dali, exatamente no dia 5 de setembro de 2014, enquanto jogavam de seus jogos favoritos, o qual lhe indagava seus amigos sobre sua história incrível. Amigos esses que não lhe davam muita atenção sobre o assunto simplesmente por não ter acesso facilitado a essa tal história, por não conhecer muito língua estrangeira alguma. Foi aí então que ele pensou, que tal traduzir tal conteúdo para que assim pudesse talvez trazer seus amigos para aquele mundo que tanto o fascinava. A partir daquele dia, ele assistiu vários vídeos tutoriais, leu vários artigos sobre como poderia dublar aqueles vídeos em boa qualidade. E no dia 9 de setembro, entrou em um grupo que acompanhava no Facebook, chamado Jolie Cooperation. Lá, ele postou o seguinte texto. E aí galera, beleza? Seguinte, há muito não jogava Dark Souls 1, então hoje resolvi instalar e dar uma jogada. Me veio aquele sentimento de nostalgia, principalmente pela lore dele. Então lembrei que a maior parte da lore que fiquei sabendo foi pela série Prepare to Cry do usuário Vatvidia no YouTube. Acredito que muitos de vocês também conheceram por ele e talvez, como eu, concordem que é a explicação de maior qualidade no YouTube da incrível história que Dark Souls 1 tem. O negócio é que, eu mesmo entendendo tudo, tenho certa preguiça em assistir os vídeos todos em inglês. Muitas pessoas não entendem o inglês direito, ou às vezes não entendem nada. Nisso eu fui procurar algumas lojas em português do Brasil e não encontrei absolutamente nada que realmente me agradasse. Então eu me animei e resolvi eu mesmo pegar os próprios vídeos já editados do VAT e traduzi-los não apenas em texto, mas em áudio também. O problema é que pra mim, em tudo isso, é um pouco de falta de tempo para organizar os textos. Então pensei que como isso pode ser de interesse de muitos aqui, como pra mim também, pois sempre quis mostrar para muitos sobre o jogo, porém muitos amigos meus não entendem uma frase inteira em inglês sequer. Talvez alguém aqui no grupo estivesse interessado em passar as falas de alguns dos vídeos em texto, em inglês mesmo. Prefiro eu mesmo fazer a adaptação para o português. Pra que eu possa gravar, editar e upar esses vídeos pra que todos possamos ter acesso. Se alguém se interessar pela ideia, comenta aí pra trocarmos umas ideias. Obtendo um grande número de comentários positivos, incentivando a iniciativa, ele iniciou o trabalho. E foi no dia 10 de setembro de 2014 que nasceu o canal Era Games no YouTube. Tendo o vídeo em mãos, canal criado, foi só postar e esperar os resultados. Naquela noite ele teria um compromisso com a sua atual namorada. E logo após publicar aquele único vídeo, naquele único grupo, saiu. Ao voltar no dia seguinte, o vídeo havia alcançado mais de 400 visualizações e apenas elogios e críticas construtivas estavam por lá. Então ele continuou. Ao passar do tempo, outros formatos de conteúdo foram surgindo. Ele adquiriu conhecimento, inventou coisas novas, teve ajuda, passou por alegrias e tristezas em várias formas diferentes. Amou, foi amado. Alguns amigos foram, outros vieram. Aquele que ele acreditou ser o seu grande amor, passou e se tornou passado. Mas uma coisa não mudou desde aquele dia em 2014. Algo que jamais morreu e jamais morrerá. Que é o amor que ele tem naquilo que faz. O amor e gratidão que ele tem por quem o acompanha, independente de quanto tempo faz. Hoje, em maio de 2016, depois de tanto trabalho duro, passando a marca dos incríveis 10 mil inscritos, amigos e irmãos. Ele não podia estar mais feliz. Nesse percurso, muito aconteceu. Vários eventos o fizeram crescer, amadurecer e se tornar o Everton Rosa que todos vocês conhecem. Ah, oi. Vocês estão aí? Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam muito bem-vindos. Mas muito bem-vindos. Muito, 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 muito mesmo. Muito bem-vindos. Vamos ao nosso especial de 10k de inscritos, gente. Hoje é o quê? É ritmo de festa! Antes de mais nada, me digam nos comentários já o que vocês acharam dessa introdução. E foi uma lore do Everton, né? Uau! E sim, eu sei que o vídeo tá gigantesco. Antes de clicar, vocês já viram. Mas eu acredito que vale a pena assistir ele todo. E se não tiver vontade também de assistir, você tem quatro alternativas. Primeiro, você pode assistir em partes, né? Parcelas, assiste um pouco agora, um pouco depois e um pouco outra hora. A segunda, você pode assistir tudo de uma vez, ser um cara muito legal e... né? A terceira alternativa, você pode clicar nos botãozinhos que eu vou colocar pra você poder pular quais quadros do vídeo, caso não te interesse. Porque eu acho... besteira. E a quarta alternativa, você pode ir se... Brinks! Bem, eu fiquei pensando e pensando e pensando no que fazer nesse especial de 10 mil inscritos, já que é um especial super importante, né? E eu já fiz quase de tudo que era possível nos outros especiais. Então, o que eu decidi fazer foi pegar, basicamente, o que eu fiz nos outros especiais e juntar em um vídeo só, como se fosse um programa televisivo, com vários quadros. Mas vai ser tudo divertido. Eu espero que vocês gostem, porque eu fiz com carinho. Bem, nessa primeira parte, eu separei alguns momentos de alguns vídeos do canal pra gente relembrar um pouco dos momentos que passamos juntos. Lembrando que a última vez que eu fiz algo parecido com isso, esse compilado, eu fiz no especial de 2K, e depois eu fiz no especial de 4K, revendo os vídeos que tinham sido feitos entre os 2K e os 4K. Então, nesse compilado, só vai ter vídeo dos 4K pra frente. Daquele especial de 4K adiante, até a gente chegar agora nos 10. Tem bastante vídeo, deu 20 e poucos minutos aí de compilado. E, enfim, sem enrolar muito, eu espero que vocês curtam. Sentem suas bundas no sofá, que lá vem a história. Roda o VT! Então, galera, eu não sei nem por onde começar direito isso, porque eu tenho que explicar direitinho pra não parecer besteira. É o seguinte, gente, eu tô bem desanimado com a continuidade do canal, na verdade. Eu não sabia como seria com aquela lancha no meio do mar. Tava cheio de onda e tava chovendo. Então, a gente tomou um banho dentro daquela lancha e eu tava com a câmera na mão, dentro da bolsa, protegida. Só que ela pegou umidade pra caralho e parou de funcionar. Eu sei que vocês não ligam tanto pra imagem do vídeo, porque o conteúdo tem qualidade e tal, mas pra mim é muito, muito importante isso, porque eu não me sinto satisfeito. E se eu não me sentir satisfeito, pra que que eu vou fazer? Pois é, pessoal, parece que foi ontem que eu tava comemorando os 2K de inscritos. Desde então, muita, mas muita coisa aconteceu. E hoje, tô até com o headset aqui na cabeça, porque hoje a gente vai fazer uma parada especial pra gente comemorar esses 4K que a gente tá chegando agora. Tirando essa ajuda que vocês me dão hoje em dia com esse problema da câmera, isso aqui foi a coisa mais foda que vocês já fizeram por mim. Não tem palavras pra descrever isso. É, as homenagens de todo mundo. É, é... Com os 5 pontos, mano. Calcinha na cabeça, velho. Calcinha na cabeça. Olha que é um calcinha. Verdade, gente. Eu tô com calcinha na cabeça. Como sempre, vários e vários e vários vídeos, eu venho aqui e falo isso. Muito obrigado a todos vocês pelo apoio que vocês me dão, pela ajuda que vocês me dão e por assistir os meus vídeos, por simplesmente estar aqui acompanhando o meu trabalho. Porque não existiria trabalho nenhum se vocês não fizessem isso, se vocês não assistissem, não acompanhassem. Aí, hoje, essa pessoa entrou em contato comigo de novo pra dizer que realmente não deu conserto a câmera. E eu perguntei sobre a lente da câmera, se tava pelo menos ela tudo bem. Porque aí, a gente só precisa se preocupar com o corpo de uma câmera nova, né? Ela disse que a lente não tá dando foco também. Então, foi tudo pro saco. Só tenho, acho que a bateria agora e uma bolsa. Sejam bem-vindos a mais um Nubia Adventures. Essa série que faz tempo que eu não gravo e que eu costumava gravar, como vocês sabem, com o Junior Pankiller. Mas, há uns meses atrás, ele saiu do canal, me deixando sozinho pra gravar esse negócio aqui. Hello, darkness, my old friend. E... Hello, darkness, my... A gente não tem muito contato com ele. Ultimamente, ele anda bem sumido das lives e tal. Então, não sei onde que o cara tá. Pessoas boas de coração desejam bem pro próximo e nada mais do que isso. E essas pessoas estão cada vez mais difíceis de encontrar. E eu fiz esse vídeo, na verdade, não pra reclamar mais sobre a câmera, porque já chega disso, né? Mas, pra mostrar uma coisa pra vocês. Aí, gente, vocês não esperavam por isso, né? Eu não dei pista pra ninguém. Isso aqui é a nossa... A nossa câmera nova. Acabou de acabar o espetáculo aqui. E o que vocês acharam? Foda. Cara, eu achei mal, velho. Pankiller ficou decepcionado porque não tocaram o Final Fantasy. Isso automaticamente já remete a gente a o quê? A Firelink Shrine de Dark Souls 1. Mas... Ela tem algumas diferenças. Evite a voz e a reação dos cinco pontos jogando Dark Souls. Observação. Precisa falar igual ele. KKKKKKKKK. Ah! E aí, gaguega? Moleco, me transforme num pirata agora! E caralho! O que eu tô fazendo aqui no Everton Rosa? Se dane, né? Essa peça que você queria? Essa mesmo. Eu não vou colocar isso aqui, não. Como assim, caralho? Isso demorou demais. Como assim? Entendi. Demorou demais. Agora eu quero relaxar. Como assim? Você quer relaxar? Eu quero relaxar. Eu quero relaxar com você. Senas fortes, senas fortes, senas fortes. Nunca desistam dos seus sonhos, porque quem luta com vontade sempre vence a batalha. Dá pra ver que no topo da torre tem um sino. E a gente já vai falar desse sino. Tem também ali pra direita uma torre quebrada. Ela indica que teve algum tipo de batalha ali, provavelmente. Jogamos a vencer a massa por diversão. Tem tantos portados amarrados no corão. Jogamos a vencer a massa por diversão. Calma! Eu posso seguir com muita calma. Não tem ninguém me atacando. Eita! Eita, porra! Ué! Será que... Tu partiu? Partiu! O que é o papai da cara ali? Para esperar esse elevador aqui, assim, ó... Chegou. Bom dia. E aí, galera do canal Era Games. Aqui quem fala é o Cidão do Game. E eu tô passando aqui só pra desejar um parabéns aí ao Everton pelos seus 5 mil inscritos. Fala, galera. Beleza? O que que eu tô falando, cara? E bem-vindos a um novo... Foi mal. O vídeo errado, cara. Não é esse texto. Eu errei o texto. E aí, Everton? Tranquilo, cara? Eu queria te parabenizar pelos 5.466 mil inscritos. E aí, mano? Boa? Aqui é o 5 Pongas. Aqui é o meu amigo Cirilo. Eu queria agradecer primeiramente ao dono do canal, o Everton da Rosa. E agradecer a todos os brothers e os 5 mil brothers que compõem a nossa galera, o brother. E, gente, não tem preço de... O que é isso que tá tocando aí? Eita, caralho. Não, peraí, 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 peraí que tem mais uma parada aqui. Não, segura aí, segura aí. Deixa eu ver o que que é isso aqui. Aí, Everton Rosa, Era Games. Parabéns aí pelos 5 mil inscritos. Cola junto aqui pro Era Games, galera. Que vem uns 10 mil inscritos. 50 mil, 100 mil, 1 milhão. E é nóis. Tamo junto, Era Games. A nossa próxima meta vai ser os 6 mil. Depois os 7 mil. Depois os 8 mil. E quando chegar nos 10 mil, nego, vai ser lindo. Então, até a próxima, brothers. E tchau. Aqui, eu tenho um cara aqui, 5K, velho, de inscritos. Tá fazendo live agora aqui. Pô, jogando o BO2. E interagindo com inscritos. Hum, tá cheio de bandido lá embaixo. Vamos descer o cacete desses bandidos aí. Por favor, quebra a mandíbula dele. Vai devagar, rapaziada. Pô! Toma! Eu não consigo ter uma qualidade alta nas live streams. Eu não consigo ter acima de 360p. Eu tô vendo que tá sendo bem prejudicial em alguns pontos. Então, eu não sei se vocês concordam com isso. Mas eu tô pensando em fazer as live streams sempre no domingo. Como a gente sempre faz. Fazer do jeito que tá hoje. Só que eu só vou publicar as live streams na página do canal. E no grupo dos brothers lá. Eu pensei. Pensei e pensei sobre o assunto. Eu acho que não é certo mesmo deixar não listado. Aqui é o Everton Rosa. E esse vídeo é muito, mas muito importante. Então, presta atenção. Eu espero que todos vocês assistam. Que vocês me ajudem na coisa que eu vou pedir pra vocês aqui. Se trata de um concurso. Que os organizadores do evento estão fazendo. Para youtubers locais que queiram ser convidados a participar do evento no palco. Hoje é o dia que marca o início de uma saga. Hoje começaremos a trilhar o caminho mais brilhante de toda a série. Hoje começaremos a história de Ezio Auditore da Firenze. Fala galera. Tudo bem? Aqui é o Everton Rosa. E bem-vindos a nossa maratona de vídeos sobre Dark Souls 3. Vamos dar continuação a nossa maratona de vídeos sobre Dark Souls 3. Estamos começando o terceiro vídeo da nossa maratona de Dark Souls 3. Quarto vídeo. Quinto vídeo. Sexto vídeo. Penúltimo vídeo. Bem-vindos ao último vídeo dessa maratona de Dark Souls 3 que a gente tá fazendo. Tchau. Peço desculpa se em algum momento do vídeo eu ofendi alguém. Se eu incomodei vocês com alguma coisa. Não é a minha intenção, vocês sabem muito bem disso. E agradeço a vocês todos pela paciência que vocês têm, pela compreensão, pelo carinho que vocês têm por mim. E a gente se vê no mês que vem, certo? Então até março. Tchau. 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 Feliz dia da mulher. Feliz dia da mulher, gente. Que merda, hein? Isso foi muito cruel. Desculpa, tá, gente? Hoje é uma parada muito especial que eu vou fazer aqui. Eu... Bom, Everton, boa tarde. Espero que aproveite com saúde. Tudo de bom. Ronaldo. Aceitar presente. Beleza. Adicionar. Vocês viram o que é o presente? Eu me segurei pra não chorar de emoção Porque... Ronaldo, muito obrigado, cara Você é foda Eu não sei o que mais eu posso fazer Pra agradecer mais ainda Mas muito obrigado, Ronaldo Falou Aqui é o Everton Rosa E hoje esse vídeo aqui é uma parada bem séria Que eu vou falar com vocês Eu tô basicamente me forçando A gravar esse vídeo porque eu não queria Quem já acompanhava o canal há um tempo Conhecia eu Cacau, lógico, minha esposa Porém, nós terminamos Minha voz tá totalmente zoada Peço desculpas pra vocês E eu tô bem triste, bem na bad Então eu preciso arranjar um lugar pra morar E eu não tenho Pra onde correr ainda Peço desculpas pra vocês Pra galera que tá cagando Pra minha vida pessoal, por exemplo Não tenho obrigação de De entender Mas eu sei que a maioria vai A gente se vê logo mais Sei lá Tchau O André era pra ser um NPC muito importante Que era pra ser relacionado ao Gwyn E ele não ia ser só um ferreiro Ele também ia liberar uma passagem Provavelmente se fosse a passagem pra Cune of the First Flame Lá onde a gente enfrenta o Gwyn no final do primeiro jogo É o nosso vídeo especial De 7k de inscritos Meu Deus do céu A gente chegou em 7 mil inscritos Quando a gente tá no meio do nevoeiro A gente não enxerga em volta Quando a gente sai dele A gente vê como que tava lá dentro E hoje em dia eu vejo que Não tava bom De verdade Eu achava que tava Anoiteceu Basicamente Voltou de dia What the fuck Atos de bondade nem sempre são sábios E atos de maldade nem sempre são tolos Eu tô aqui na casa do meu irmão Bom, todos vocês já sabem Não preciso dizer o que aconteceu Foi bem difícil de sair de lá Talvez a ficha já esteja caindo pra ela Só que, como eu disse Tarde demais E a gente se vê em abril A brilha vai ser foda Marcou tudo certo O que eu espero De Dark Souls 3 E como ele vai Se encaixar aqui no canal Beleza? Então vamos lá Cuidado com spoiler Gente, não é legal Não façam isso Tá bom? Tem uma galera também Que vem me perguntando Tem uma galera também Que vem me perguntando Se eu vou fazer Detonados Bom Detonado Agora tá rolando uma live No canal do Ramone lá Jogando Dark Souls 3 Na versão japonesa Mas é o Dark Souls 3 Se vocês quiserem conferir Cola lá agora Já tem 370 negros lá Vamos chegar nos pelo menos 400, 400, 500 Aí Eeeeeeeh Pá galera Gente, vocês não fazem ideia Daqui a pouco vocês já vão ver Como que tá sendo capturado Esse jogo Então eu tô filmando a tela Por isso que não tem Facecam Nem nada Foi tipo de última hora Não deu certo Eu falei Foda-se Só que Enquanto a gente testava O negócio Caiu a luz Ficou uns 40 minutos Sem luz aqui Caiu a internet Depois que a gente voltou A testar Cara É biziu Biziu stream Tem nem o que dizer E a gente tá aqui sentado Posso dar um oi pra vocês Tá até escrito aqui Endereçado Para o canal Por onde que é mais seguro A vez no lugar Delícia Darkside Muito obrigado Pelo presentão Gostei Pra caralho Sobre o lançamento De Dark Souls 3 E todo esse hype Que tá na internet Aí Eu tenho algumas coisas Que eu quero comentar Sobre isso com vocês Hoje Testemunharemos O início Do fim de um ciclo Hoje É o dia Da burn stream Especial De Dark Souls 3 4 5 5 6 7 8 8 9 Aqui como vocês podem ver Eu tô com o jogo aberto E ele simplesmente Dobrou os FPS Internet justa Porque isso é muito importante Esse aqui é um canal Que Se acontecer isso Acabou Previsa Já o primeiro Playtime De Dark Souls 3 É Sim Sim Agora Agora Não cai Amigo Ele não cai Cara Puta Que me pariu Tudo isso em vão Tudo isso em vão Cara Ele não cai Mãe Eu devia fazer uma live Hoje à tarde Como todos os dias Por que eu não vou fazer Explica aí Tá de olho roxo Bochecha toda estourada Feito fofão Eu vou entrar pro carreto Furacão agora Então gente Vocês estão vendo Como aqui tá minha cara Foi um bando de maloqueiro No meio da rua Que decidiu que Devia me bater Por hoje eu vou tentar A última vez Porque já tá ficando bem tarde Eu não posso ficar Fazendo live até muito tarde Aqui não Se eu não matar ele agora Amanhã Certeza Que agonia Vai cara Que merda Morreu Filho da Esgraçado Matou Ah caralho Mais um boss DBT Meu amigo Olha na minha mão gente Caralho Agora sim hein cara O último é o mais importante Que é o jogo Que mudou A minha vida Para sempre O para sempre Eu coloquei pra Pra Por Né O jogo que mudou A minha vida Bom Eu acho que vocês Imaginam Do que que eu tô falando Eu estou falando de Error Eu estou falando de Dark Souls Antes de eu terminar Esse vídeo Eu quero mostrar pra vocês Isso Error Isso aqui Esse aqui foi um presente Que eu ganhei Brother Recentemente Do inscrito aqui do canal Do brother Ricardo Eu sempre esqueço o nome dele Mas eu vou pôr inscrito aqui na tela Estamos aqui no evento Que eu cheguei atrasado E não peguei merda nenhuma E né Aqui do meu lado O que que vocês acham Que é esse cara aqui Não sei cara Quem que sou eu Quem é ele É a culpa de quem Vem cá vem A culpa é de quem Galera Agora eu tô aqui Com uma exclusividade Aqui no canal Era Games E eu estou com a origem Da just Tá É a origem da zoeira Né amigo A origem da zoeira Ai que delícia O MC Cure E aí irmão Como é que tamo Chega aí Eu tô aqui com meus mano Vamos lá Diretamente Aqui da Era É Era Games Vamos lá Solta a rima Vamos lá Quero ouvir A gente tá aqui na Woods Eu e meu irmão E aí galerinha Nada a ver né Cara aí roqueiro E eu sertanejo E velho Sertanejo e velho Hoje a gente tá na rodeio Daqui a pouco Eu tô virando cowboy Mãe dá um oi Para as pessoas do meu canal Mãe Já deu oi Bom dia Boa tarde Boa noite O que você tá fazendo de bom aí? Vi uma mesa Que você verá Isso aqui que vocês estão vendo São cenas do meu canal secundário Meu canal de música Ele não tem nada a ver com videogames Pelo menos até agora não Mas futuramente parece que vai surgir umas paradas aí A chama está se apagando novamente E dessa vez Não há ninguém Para reacendê-la Você não é mais capaz de fazer Então precisará de todo o poder necessário Para buscar aqueles capazes de salvar o mundo Por bem Ou por mal Fala galera Tudo bem? Aqui é o Everton Rossi E adivinha onde eu tô? Shinobi Spirit né amigo I ain't got it You can't get it Let's give it a tax I ain't ready Hit it with full strength I'm a chair Nigga So I fish the world Eu sou tímido 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 Hoje a gente chegou Até que é louco Que é louco É um canal pequeno Mas eu sou tímido Especial E há 1 ano 8 meses Mais ou menos Eu abri o meu canal E tem estranho Eu vim a pensar Cara Eu me considero um youtuber Sério Um youtuber Que vai pra frente E eu vou chegar nos 10 minutos Sati, brigadão Brigadão mesmo Prazerzando ter te conhecido E manda um beijo Pra galera do canal Beijo, gente Johnny Bravo Edu Dudu e Edu O narrador do Digimon Olá DigiEscolhidos Entre outros Atenção emissoras da Rede Globo Para o top de 5 segundos DigiEscolhidos Chegou ao final Mais uma temporada Estamos aguardando Novo desenho Quem sabe Eu estarei lá também Se você nunca esquecer Os Digimons Será muito bom Ai 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 Ah não, que merda Agora eu perdi né O meu sal Caralho Caralho dentro desse YouTube é essa facilidade da gente simplesmente rever acontecimentos e fatos da nossa vida, com um simples clique no botão, dar o play no vídeo, você consegue voltar no tempo, ver coisas que você passou um tempo atrás e fica naquele sentimento gostoso de nostalgia que vocês pouco sabem que eu gosto, né? Maior estilo daquelas Sphere do Final Fantasy X. Bem, agora a gente vai pra um outro quadro desse programa que eu fiz aqui, que na verdade eu acho que é o único que vocês já sabiam que ia ter nesse especial, porque eu pedi pra vocês enviarem perguntas pra eu poder responder elas no vídeo, então a gente vai pra esse quadro de perguntas e respostas, daqui a pouco eu volto pra fazer o encerramento desse vídeo aqui, beleza? Então partiu! Galera, antes de eu começar aqui a responder as perguntas de vocês, eu quero já avisar que eu evitei pegar perguntas sobre a série Souls aqui, tá? Tem alguma coisa ali, mas é que foram muitas perguntas e muitas perguntas interessantes, então não se preocupe, se você fez uma pergunta e quer saber algo relacionado a série Souls, eu vou fazer um outro vídeo separado desse especial aqui, só pra responder as perguntas relacionadas a série Souls, tranquilo? Que aí a gente separa melhor as coisas, porque tem bastante pergunta em questão mais pessoal ou geral sobre o canal. Altas rimas, né? Eu optei por responder mais elas aqui nesse especial e focar as da série Souls e algumas outras também, em outro ou outros vídeos pra responder vocês com mais calma, tá bom? Essa parte aqui provavelmente vai ficar grande, porque eu vou tentar responder a maior parte das perguntas de vocês e não vou me apressar também pra terminar as respostas. Então, senta aí, fica confortável, pega um lanchinho leve pra não engordar, swiffer de unicórnio, e vem com o tio. A primeira pergunta é do Luquete Raphs. Quando eu estiver olhando pra cá, é porque eu tô lendo as perguntas, tá? Ele perguntou, Então, Luquete Raphs, o que faz eu ser tão bro dos meus inscritos é porque vocês não são nada mais do que meus amigos, pessoas que me admiram, que me acompanham, eu acho que eu devo esse respeito pra vocês. Essa amizade que a gente cria é o que me faz querer fazer os vídeos, entendeu? Então, eu acho que é só uma consequência, não é nada que eu me esforce pra fazer. E eu não vou chamar o Magno de cuzão, porque eu não conheço o Magno. Ah, inclusive eu esqueci de mencionar que algumas perguntas eu agru... Algumas perguntas eu agrupei juntas pra facilitar, né? Pra responder mais pessoas de uma vez só. Como essa agora, que foi o Renan Silva e o Pedro H. Silva. Devem ser irmãos, porque até pensam igual perguntar coisa parecida. Enfim, a pergunta do Renan foi E a do Pedro foi Talvez tenham perguntas parecidas com essa mais pra frente, tenho quase certeza que tem. Mas pra já responder em geral, é tudo muito difícil, na verdade. Mas o trabalho em si, executar o trabalho, eu faço porque eu gosto. Eu gosto muito de fazer isso. Eu tenho muito gosto, tipo, hoje eu tava editando esse vídeo aqui e eu tava com um sorriso na cara, porque eu tava muito feliz com o resultado que tava vindo. É trabalhoso? É. Você leva horas e horas e horas pra fazer um único vídeo? Às vezes você cansa demais? Sim. Mas vale muito a pena. Nem considero isso dificuldade, mas a maior dificuldade de todas é o lado financeiro. Porque você trabalha de graça. Trabalha, 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 trabalha de graça. E você precisa arrumar um jeito de conseguir uma renda. É essa renda não vem do YouTube. Então, às vezes você coloca, vou pôr Patreon no canal, daí tem gente que acha ruim ainda. Mas é que, por exemplo, eu tô desempregado há um tempão, eu não tenho uma renda, eu tenho que me virar com o que eu tenho. Os patrões do canal realmente me ajudam muito. Se não tivesse patrão, não tinha canal. Daí, o que adianta você achar ruim? É melhor eu ter um Patreon no canal ou não ter canal pra assistir vídeo? Bom, enfim, pra resumir, a maior dificuldade é o lado financeiro mesmo, você trabalhar de graça. Gariel Henrique, que eu não sei se era pra ser Gabriel, tá escrito errado, mas enfim. Gariel Henrique, tá escrito ali, perguntou. O que te fez começar a gravar os vídeos? Qual a sua inspiração? E como foi seu primeiro contato com o jogo Dark Souls? Abraço, acompanho todas as lores, canal muito bacana. Então, a tua pergunta basicamente já foi respondida nesse vídeo e no vídeo especial de 5K. Assista lá que é um outro pack que eu fiz, outro bagulho, respondendo as perguntas de vocês. Eu respondi também a minha primeira experiência com o Dark Souls. Pra abreviar aqui, eu só vou pedir pra você assistir lá, porque fica mais fácil, né? Eu já expliquei uma vez, deixa eu ver. E é bem interessante, tem outras respostas interessantes lá também. E a minha inspiração foi... Não sei, cara, eu assistia muito Zangado, assistia muito Jovem Nerd. Depois que eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, eu conheci o Damiani também. No início foram grandes inspirações pra mim esses canais aí. O Jovem Nerd principalmente, porque eu gostava muito do conteúdo que eles produzem, eu gosto até hoje. Eu sonhava em fazer algo parecido, assim. Lógico, a gente tem um ponto inicial que vai formando o nosso pensamento pra aquilo que a gente realmente é. E... Tô aqui hoje, né? O Wagner Correia, hashtag Família Era Games, perguntou... Então você vai ou não se vestir de Princesa Everton? Cara, eu juro pra vocês que se eu tivesse grana, eu mandava fazer uma roupa igual e ia em algum evento. Tá ligado? Daquele jeito. Quem sabe mais pra frente aí, quando a gente for fazer algum especial comemorativo de alguma meta aí, não esteja melhor a situação e não dê pra fazer essa zoeira louca aí. Nunca se sabe, né? Essa casa tá parecendo... Nossa Senhora, carnaval lá fora. Ó! Vixe Maria! O Celso Laurentino perguntou... Você também curte jogos da geração 8 e 16-bits? Teria alguns poucos conhecidos pra me indicar? Cara, pra indicar, sim, é meio complicado, pouco conhecido. Eu não sou especialista também nessa época. Eu gosto muito desse tipo de jogos, porque foi aí que eu cresci, né? Eu era uma criança que viveu nessa época dos jogos de 8 e 16-bits. Porém, eu não tinha tanto contato assim com os jogos, porque eu nunca tive um console pra jogar. Eram os meus irmãos que tinham e meu irmão não deixava jogar. Aí, eu basicamente via, às vezes, quando ele deixava, eu ficava vendo ele jogando. E era mais ou menos esse contato que eu tinha. Quando eu comecei a me rebeldear e sair pra Zona House pra jogar e etc, já tinha o Playstation 1. Então, o maior contato que eu tive foi bem mais tarde na minha vida e foi com o Playstation 1 32-bits pra frente. Por isso eu não conheço tanto jogo assim, 8 ou 16-bits. Mas eu aconselho você, pede algumas opiniões do Grosco. Pede pro Celso lá do Defenestrando Jogos também, que os caras manjam pra caralho desses jogos aí. Kelvin Allen perguntou... Everton, você poderia falar da influência que os gamers tiveram na sua vida? Sendo mais específico, o contato que Dark Souls teve na sua vida. Cara, gamers ou games? Eu não entendi direito o que você quis dizer. Se for gamers... Sei lá. Se for games... Eu cresci fissurado por isso. Eu era apaixonado por Sonic quando era criança. Eu jogava Mario na casa dos parentes, assim, dos amigos que tinham o Super Nintendo. E, tipo, sempre foi, como eu disse na resposta anterior, sempre foi meio difícil de eu ter contato com isso. Então, quando eu tinha, eu queria jogar. Queria, queria, queria. E eu passei, ó, minha pré-adolescência, pelo menos minha infância, tipo, dos 9 anos pra frente, assim, até, até quase virar adulto, eu passei dentro de Lan House. Se eu não tava jogando, porque eu não tinha dinheiro, eu tava vendo os outros jogados. Aí, às vezes, em algum amigo, eu ficava lá jogando com ele ou ajudando ele com algum detonado, alguma coisa do tipo, assim. Então, videogame em si sempre teve extremamente presente na minha vida. O Dark Souls foi o que fez eu criar o canal, né? Quando eu comecei a jogar, junto com o Pankiller, que eu comecei a jogar a sério, eu tava fissurado. Mas, tipo, não posso dizer que, ah, me resgatou, fez eu voltar, fez eu me apaixonar pelos jogos, etc. Porque eu já era apaixonado por jogos. Eu já tava jogando bastante naquela época. Aí surgiu o Dark Souls e eu achei uma oportunidade de jogar com um amigo. E depois que eu descobri as lores, amigo... Pfff. Bom, eu já falei isso também naquele vídeo da Corrente dos Sete Jogos lá. Se você não assistiu, assista lá. O Sennity disse... Cê é louco, Everton? 10k, mano? Cê é senhora, véi. Te assistiu desde os 1.800 inscritos. Tá já nessa marca, ô louco, hein? Bom, parar de ficar enrolando e mandar a minha pergunta. Quais seus planos pro futuro? Tipo, detonados? Novas séries? O que, afinal? O Vitor Inácio também fez uma pergunta parecida. Você, por acaso, teria interesse em trazer detonados no canal, em forma de vídeo? Então, gente, eu já falei disso algumas vezes. Eu até faria detonados. Mas eu não sou bom nisso. Então, eu não me meto a fazer aquilo que eu não vou prestar pra fazer. Vai me dar trabalho pra caralho. Eu vou fazer os vídeos, vocês não vão gostar. Daí vai ter reclamação, vai ter gente falando... Cê não fez esse negócio direito, blá, blá, blá. Então, tem gente que faz detonado aí, que é bem melhor do que eu. E sempre que eu puder, eu sempre vou aconselhar vocês que querem assistir detonado. Assistir esses canais que sabem fazer isso. Por exemplo, o Renato, do Tática DS. Se você quer Dark Souls, assista ele, mano. O PD também faz o detonado. Só que o PD é enrolado, né? Ele demora pra postar os bagulho. Mas, cara, é esse negócio. Você tem que ir atrás de quem manja do bagulho. Não adianta eu fazer só porque a galera quer ver, que não vai ficar legal. Então, detonado eu acho meio difícil. Quem sabe um dia de alguma coisa, não sei. Mas é meio difícil. O Jonas perguntou, Joninha. Quais os conselhos que você daria para um youtuber que está começando? E como veio a ideia de criar o canal? Como foi passar por tudo até chegar nos 10k? Bom, mano, como foi passar por tudo, você basicamente já sabe, né? Porque você já tá acompanhando o canal aí há muito tempo. Mas, cara, não tem como eu dizer como foi. Porque é muito tempo, é muito acontecimento, é muita coisa realmente que acontece. Então, bom, não foi fácil chegar aqui. E não vai ser fácil daqui pra frente. Nunca vai ser, nunca foi. E é assim. E isso já vale também como um conselho pra um youtuber que tá começando. Nunca vai ser fácil, cara. Se tal coisa parece fácil, vou fazer que é tranquilo de fazer. Pode ter quase certeza que não vai te dar retorno. A não ser que você seja muito bom. Tava falando com o Grosco ontem. Que eu vejo gente começando, fazendo live diariamente. Live, 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 live. Que daí tá no YouTube e reclamando que tá demorando pra crescer. É lógico que tá demorando pra crescer. Você tá vivendo a vida fácil. Você sabe disso. Eu já falei com você várias vezes. Então, eu tô falando num geral pra galera que tá assistindo aqui. É fácil fazer live. Você liga ali, joga, conversa, fala merda. Cansa. Às vezes cansa, porque você fica muito tempo jogando. Mas se você for comparar com produzir um vídeo que nem esse aqui, cara. Eu tô há dias trabalhando nele. Então, eu acho que o conselho que eu dou é se você quer fazer um canal, faça um canal pra ser o mais foda de todos. Não pra ser mais um. Porque se você for mais um, ninguém vai querer te ver, porque já tem os outros. É isso aí. Tenha vontade de fazer as coisas. Não tenha preguiça. Corre atrás que vai dar certo. Nando34 perguntou. Você sempre teve o cabelo grande? Bom, sempre não. Mas eu lembro quando eu era criança, eu tive um cabelo grande. E era liso. Até que assim... Era criança mesmo. Era bem pequeno. E eu lembro que no jardim de infância, começavam a tirar sarro falando que eu era uma menina. Daí eu chorava e pedi pra minha mãe cortar. Agora, eu deixo meu cabelo crescer sem cortar absolutamente nada dele. Há uns 11, 12 anos, mais ou menos, sem cortar o cabelo. Então, eu não consigo me imaginar de cabelo curto, não. Tem... Vocês até podem ver no início do vídeo aí, tem foto de cabelo curto. Mas hoje em dia, eu não consigo me imaginar assim, não. Eu demorei pra acostumar a ver ele preso, porque eu sempre usava solto e ele é volumoso. Então, enfim... Ó, essa pergunta aqui foi feita por muita gente. Eu vou generalizar a pergunta e citar os nomes de quem fez, tá bom? Ela foi feita pelo Gustavo Flecha, Fernando Ribner, pelo Minemano, pelo Peixe Frito e pelo Kelvin Allen. Basicamente, a pergunta de todos eles foi como eu me sinto em relação a esse crescimento do canal, a essa quantidade de pessoas que tem me acompanhando. E, bom, eu não preciso entrar em muitos detalhes sobre isso, porque esse vídeo basicamente se trata disso. No final, eu vou falar mais coisas também sobre isso. Eu espero que vocês fiquem esse pra assistir até o final aí, o vídeo. Mas no final, eu vou falar mais sobre isso também, não preciso entrar em tanto detalhe aqui. Mas, realmente, eu me sinto muito feliz e como o Kelvin Allen perguntou ali. Cara, você se imagina dentro de um estádio de futebol com 10 mil pessoas nas arquibancadas te olhando morrer mais de 950 vezes em Dark Souls? Pois é, não. Não consigo imaginar, mano. É muita gente. Vocês viram aquele vídeo do Shinobi Spirit que eu apareço no palco falando com um monte de gente? Eu não acho que tinham 10 mil pessoas lá, deviam ter umas 5, 6 mil pessoas lá. Então, imaginem a proporção de que é esse negócio de 10 mil pessoas. É, uau. E, cara, não tenho o que dizer. Muito feliz, cara. Muito. Canal Carneiro perguntou. Se um dia você for um youtuber grande, você vai começar a ir em eventos maiores, tipo BRMA, e vai deixar de ir nos eventos tipo Shinobi Spirit, que é um evento menor? Vai continuar humildão? Cara, eu não vou no evento pelo tamanho dele. Inclusive, aquela caminhada cosplay que eu fui, tinha umas 20, 25 pessoas no evento. E eu fui. E ficou um vídeo do caralho. Eu me diverti pra cacete aquele dia. Então, não me importa. Se eu for um youtuber grande ou não, principalmente o Shinobi Spirit, porque junto com essa parada, essa oportunidade que eu tive de estar lá, de me apresentar, das pessoas que eu conheci lá e etc, o Shinobi Spirit já virou um evento que eu vou guardar aqui mesmo, que eu fique um youtuber gigante, que às vezes tenha, sei lá, eventos, quem sabe até fora do país pra ir. E eu não pretendo deixar de ir em eventos assim, só porque eu sou grande, entendeu? Não dá também pra eu dizer como é você estar lá, porque eu não estive. Mas eu acho que a humildade é o que me faz crescer aqui. A sinceridade, a honestidade, a humildade que eu tenho aqui no canal é o que me faz ir pra frente e alcançar essas metas. Então, se um dia eu for um youtuber grande, vai ser por isso. Não faz sentido eu deixar de ser assim, né? Gabriel Walsh. E o desafio de edição? Pretende fazer outra série do Dark Souls 3 em live? Desafio de edição vai sair, cara. Eu tô com preguiça, na verdade. Pra ser bem sincero, hoje em dia, depois de tanto tempo sem fazer ele, eu ando meio sem tempo e tudo mais. Aí tem um monte de vídeo que eu quero fazer. Esse hype todo do Dark Souls 3 acaba deixando umas coisas pra lá e etc. E o desafio de edição acabou ficando pra trás. Mas eu prometo que eu vou tentar trazer, talvez, no final desse mês aí. Vamos ver, né? E a run de Dark Souls 3 eu vou fazer sim. Ainda tenho que jogar de mago, ainda tenho que jogar de clérigo, etc. Eu vou fazer tudo isso em live, provavelmente. Então, relaxa. Ó, o Flavinha aí, ó. Flávio Silveira perguntou. Mano, conhecendo você, como eu já conheço há um tempinho, Como você se sente sabendo que tem 10 fucking mil pessoas te acompanhando? E como você pretende lidar com tanto assédio? Lembro que cheguei no canal, tinha 3.400 inscritos. E pensei, esse cara tem potencial pra estar entre os tops. Logo ele chega lá. E pá, em 6 meses passa e 3 pra 10k. Até me emociono, cara. É nóis, Família Régames. Então, Flávio, é... Bom, eu já respondi o negócio das 10 mil pessoas. Assédio. Não tem assédio, mano. Tá muito cedo ainda pra isso. Não existe esse tipo de coisa. Ainda sou eu aqui no meu canto, fazendo meus vídeos, Crescendo vocês aí, do lado de vocês, me apoiando. E é isso que acontece. E sim, o crescimento do canal tá aumentando potencialmente, né? Ele tá... O crescimento tá crescendo. Isso é muito legal. Eu espero que continue assim sempre. É nóis, morreu. Rafael Santos perguntou. O que te motivou a continuar a fazer vídeos, Mesmo com tantas dificuldades que você passou? Exatamente isso. As dificuldades. Porque algumas dificuldades, sim, foram relacionadas ao canal. Foram por causa do canal. Mas outras... O canal me ajudou tanto com algumas situações. Por exemplo, essa da separação recentemente aí. Se não fosse o canal, sabe Deus o que eu tava fazendo nessas horas. Mas o canal me ajudou demais com isso. A superar algumas coisas. Então... Não é uma dificuldade, digamos assim. Claro, tem obstáculos, mas... Sempre tem. Não importa o que eu for fazer, vai ter obstáculos. Então, que seja fazendo aquilo que eu gosto. A Lu Rodrigues perguntou. Oi, Lu. Tá sumida? Toda vez isso. A partir de hoje, com mais uma conquista. Quais são os seus planos e mudanças para a melhoria do canal? Pois é, Lu. Mais uma conquista... Mais uma conquista alcançada aí. Graças a Deus. E vocês? Você também tá aí já desde as antigas no canal, né? É sumida, mas já tá faz muito tempo aí. E mudanças, eu não sei. As mudanças vêm com o tempo, né? Agora eu tô fazendo a reformulação inteira visual do canal aí. Eu tô tentando mudar aos pouquinhos. Tendo mais carinho com as edições também, etc. Porque teve um tempo aí que eu tava bem relaxadão. Eu só cortava os vídeos e postava e foda-se. Agora eu tô tendo um pouco mais de atenção com essas coisas aí. E, bom, eu não sei dizer o que vai ter de mudança. Porque essas coisas aparecem assim. Um dia eu durmo, acordo e falo... Hoje eu vou fazer tal coisa no canal. Foi assim que foi esse negócio da mudança visual. E é assim que vai ser, sei lá, na próxima mudança que tiver algum quadro novo, etc. Mas planos mesmo, eu acho que por enquanto eu não tenho nada muito drástico assim, não. Gustavo Fedridi se perguntou... Aqueles dias que você ficou no modo fofão, deixaram alguma sequela. Você ainda sobe em muros? Eu subo em muros a vida toda, amigo. E vocês não sabem, mas eu realmente sei fazer esse tipo de coisa, tá? Tem gente que duvida, porque eu sou gordo. Nem toda a vida eu fui. Mas não, cara. Sequela não teve nada. Tem um caroço aqui no meu rosto. Eu até falo no caixa preto. Eu acho que é o que vai sair esse mês aí. Tem um carocinho que ficou aqui, mas ele já tá sumindo também. Diz que é normal quando bate muito forte no rosto e tal. E ele não me incomoda, não dói nem nada. Logo ele some. Então, sequela nenhuma, não. Apenas no meu coração. Vinícius Vidal Rosa perguntou... Everton, você já disse em outros vídeos que tem interesse de fazer lores de outros games, como The Witcher. Você teria interesse em fazer futuramente lores do Fallout? Pois o público do game é enorme e existem muitas curiosidades sobre as vaults. É, eu sei que a lore do Fallout é bem vasta também. Assim como é a do Skyrim. Porém, o Fallout não me agrada. Eu já até fiz vídeo falando mal dele. Tá, eu fui um pouco extremista. Mas eu não gosto da Bethesda em questões técnicas. Em questão de história, eu posso... Eu tenho que admitir que é muito bom. Mas não é um jogo que me agrada. Eu vou ter que fazer um negócio às cegas, que eu não vou querer jogar e etc. E não vai sair bom. É aquele negócio. Se não for pra fazer bem, é melhor não fazer. Zero Gameplays. Você criou um vídeo sobre por que os youtubers grandes não ajudam os pequenos. Mas você vai ajudar os pequenos? Cara, eu ainda não sou um youtuber grande. E eu ajudo os pequenos. Principalmente quando são os meus amigos. Por exemplo, o Jonas tava com 116 inscritos lá. E eu tava numa live com 80 pessoas fazendo propaganda do canal dele. Pedindo pra irem pra lá e etc. Não custa nada ajudar quando a gente vê que merece. Mas eu ainda tô muito longe desse negócio de youtuber grande, né? Então eu não sou... não posso dizer isso agora. Mas eu nunca vou ver problema em ajudar alguém que eu realmente ache que mereça. Não vou ajudar só porque me pediu. Mas porque eu acho que merece. O FicaDica Senpai perguntou lá. O que aconteceu pra você deixar de ser músico e vir para o YouTube? Cara, mais ou menos questão financeira. Porque ser músico é muito caro. Tá certo, eu recebia dinheiro também quando eu ia tocar. Só que, por exemplo, todo mês eu tinha que comprar um encordamento. Basicamente, o encordamento tá 30. Tava subindo pra 40 reais. Você tem a manutenção do teu instrumento pra fazer. Às vezes você tem que... Você tá viajando, tá no meio da estrada, você tem que comer alguma coisa lá. E aí começou a estragar equipamento meu. Eu tinha que comprar pedal que custava 700 reais e eu não tinha nem 100 pra gastar. Eu tinha que pagar as minhas contas com o dinheiro que eu tinha. Aí a minha guitarra estragou também. Eu saí mais 350 pra arrumar. Aí a minha guitarra já não era muito boa. Eu cheguei a um nível profissional dentro da música em que eu precisava de um equipamento muito mais caro do que aquilo que eu podia comprar. Daí morreu um pouquinho os shows. A minha guitarra quebrou, juntou uma coisa em cima da outra, assim, um monte de treta. Eu falei, ah, larguei mão, vou fazer outra coisa. Porque foi meio que inconsciente, né? Não foi uma decisão que eu tomei. Quando eu vi, eu já tava fora. Gabriel Andrade perguntou qual foi o maior desafio pra eu fazer o canal. Cara, eu acho que é questão de equipamento, né? Ninguém tem equipamento pra começar um canal no YouTube do nada, assim. Eu tinha um microfone velho de palco, a sorte que eu era músico, né? Então eu já tinha alguma coisa em casa. O pedestal era um volante, um controle do volante que eu tinha velho em casa. Eu colocava ele, assim, tipo, dentro do volante, assim, e colocava perto da minha boca pra tentar gravar alguma coisa. E só isso. Eu não tinha nem câmera. Não tinha nenhum celular pra filmar a minha cara de início, no início do canal. Então eu acho que a maior dificuldade no início foi a questão de equipamento mesmo. O resto eu não tinha noção, então pra mim tava tudo bem. O Dorgos com os fakes dele perguntou ali, ó. Uma das perguntas foi, Everton, você é muito conhecido onde você mora como YouTuber? Cara, eu tenho bastante amigos aqui em Curitiba, mas não como YouTuber. Como YouTuber eu não sou muito conhecido, não. Tem bastante gente que nem sabe como é o meu canal. Tem bastante gente no meu Facebook que fala, ah, eu tô ligado que você tem um canal, mas eu nunca vi os vídeos. Então, como YouTuber em si, não, eu não sou muito conhecido, não. Mas como uma pessoa, tipo, até porque eu sempre toquei em bandas e tal, tava em cima do palco, nas casas de show e etc. Tem bastante gente que sabe quem eu sou, eu conheço bastante gente, sou amigo de bastante gente, mas fora do YouTube. Fuxunter Drogan perguntou, Everton, na sua cobertura do Shinobi Spirit, você entrevista o dublador e o locutor Ricardo Juarez. Ele pareceu uma pessoa extremamente humilde e agradável. O que você pensa a respeito disso? Uma pessoa que chegou no topo e ainda tem esse carinho e proximidade com os fãs. Cara, eu acho que ele é o exemplo de que todo artista devia ser. Porque se o cara chegou onde ele tá, é porque as pessoas gostaram do trabalho dele. Então, ele tem que ser grato a essas pessoas. O mínimo que ele tem que ser, o mínimo que ele tem que fazer por essas pessoas é ser legal com elas. Então, não tô dizendo que ele não faz mais que a obrigação dele ou nada do tipo, é porque ninguém é obrigado a nada. Mas eu acho que ele é a exemplificação daquilo que todo artista devia ser. E é uma boa influência, um bom exemplo pra mim. Quando, se um dia eu chegar lá no topo, chegar em alguma posição maior assim, eu tenho um bom exemplo de como eu devo ser quando eu estiver nessa posição. O DragPlays perguntou, o que tu vai fazer com o teu cabelo? Pretende mudar ou vai deixar radical assim mesmo? Cara, a minha índole acaba levando, tipo, de radical pra mais radical que isso. Eu tô realmente, confesso pra vocês que eu tô realmente pensando em mudar, porque eu não consigo ficar muito tempo olhando pro mesmo rosto no espelho. Esses tempos atrás eu tava com o cabelo azul, eu não sei se você já tava no canal nessa época, mas eu tô pensando em deixar ele vermelho, igual o do Mark Plyer. O Mark Plyer também pintou de azul, né? Basicamente, meu cabelo é do Mark Plyer. Só que grande. Não sei ainda, tô estudando e preciso de dinheiro, né? Fazer essas coisas, então... Sei lá! Super Rock perguntou, pretende dublar outras coisas relacionadas a Dark Souls, tipo as animações ou dublar outras coisas distintas? E essa é mais pessoal. Mas você já pensou em ser dublador? Eu vou dublar o Dark Souls, né? Inclusive, fica a dica que eu também perguntou ali em cima, eu deixei pra responder aqui junto, que o Dark Souls em breve vai vir... É que eu dependo de mais gente também, eu não vou dublar sozinho pra não ficar a minha voz em todos os personagens, né? E as outras animações é uma parada complicada. Eu queria... Inclusive, o Kai me mostrou uma muito engraçada esses dias do Dark Souls 2, que eu queria muito dublar. Só que o problema é que eu posso tomar uns strikes fodido, e quem sabe até processo por fazer esses negócios sem autorização, e nem sempre é fácil entrar em contato com as pessoas. Então eu até queria, mas eu não sei se eu consigo fazer isso. E sobre eu ser dublador, eu acho que não, mano, porque eu não gosto da minha voz, pra ser bem sincero. Eu até canto, eu dublo as coisas aqui, mas eu sempre que ouço, eu falo, nossa, que voz idiota, mano. São raros os vídeos ou músicas que eu falo, pô, a voz ficou legal aí. Então, eu não sei se eu me empenharia em ser dublador. Talvez, quem sabe? Amanhã a gente nunca conhece, né? Anderson de Melo, fora o zangado, quais outros youtubers você se inspira? E quais os canais que você acompanha que não são sobre games? Na verdade, mano, ultimamente eu não tô tendo tempo de assistir porra nenhuma, mas os canais de games, raramente eu assisto alguma coisa, porque eu já faço isso. Normalmente o que a gente faz, a gente acaba, tipo, saturando tanto que a gente não quer ver de outras pessoas. Então, eu costumo assistir canais que falam de coisas variadas, de games também, é lógico, mas o que eu mais assisto é principalmente vlogs. Por exemplo, eu entro no canal do PewDiePie, que faz gameplay, eu vou direto pros vlogs dele. Então, não sei, tem muito canal que me inspira, cara, muito canal. Zangado, o Jovem Nerd, o Damiani, eu pego muita referência técnica dele, porque eu admiro muito a fotografia do canal dele, a qualidade de imagem, etc., e o formato que é apresentado, os vídeos dele. Eu pego o Markiplier como exemplo, o PewDiePie como exemplo. Nossa, cara, tem muita gente, eu não consigo citar. A humildade do Rato Borrachudo me impressiona. Tem muito youtuber, muito youtuber mesmo, que eu realmente admiro por pontos específicos. Cada um eu pego aquilo que realmente me agrada, e tento sempre pegar pra mim, trazer pra mim, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acho que... O que que eu tentei? O Junior Pankiller perguntou, o que você faria se um dia acordasse e descobrisse que você virou o Superman? Zoeira. É, zoeira, mas já vou responder com o insert do Nubia de Ventures. Eu dormiria de novo até acordar seu Batman. Agora que você está mudando a ID visual do canal, tem planos para novos quadros? Os que existem vão continuar? Vão sofrer alterações também? Hashtag Era Games rumo a 25k. Então, você basicamente já sabe as paradas que eu planejo, que eu quero fazer do canal, etc, porque a gente fica conversando o tempo todo, né? Mas assim, eu quero manter todos os quadros do canal. Eu ando pensando bastante o que vai ser do Caixa Preta daqui a um tempo, porque o canal crescendo acaba ficando mais complicado de eu expor certas coisas pessoais tão a público assim. Eu não sei se ele vai... não vai começar também a ser mal visto pelas pessoas que vão chegando. Enfim, eu gosto do quadro, mas eu tenho medo do que pode... ter que acontecer com ele. Não sei, eu não sei ainda. É o único quadro que eu fico pensando como que eu vou manter para o futuro. Os outros vão continuar assim, eu só quero mudar, profissionalizar mais a cara deles para dar aquela impressão de menos amadorismo, como era antes, né? Mas a essência do canal é a mesma. Novos quadros sempre vai surgir, você tá ligado? Que eu sempre estou tendo ideia nova, estou tendo vontade de fazer coisa nova. Só que... ainda tem que pensar direito nessas coisas. Eu quero trazer com mais frequência as curiosidades. inclusive eu tava falando com o Grosco ontem de gravar um aí em breve. Mas, vamos ver, tem que se estabilizar, tem que saber direitinho. Primeiro eu tenho que saber manter os quadros que eu já tenho para depois querer pensar em coisa nova. O Caio perguntou, quais as consequências positivas e negativas do seu sucesso no YouTube? Cara, eu acho que negativo não tem nada, né? O que eu posso dizer de negativo? Às vezes eu tô concentrado em alguma coisa aqui, com o Facebook aberto para caso alguém precise falar comigo. E tem gente me mandando mensagem perguntando se vai ter live, né Henrique? Não, eu sei que eu pego no pé com esse tipo de coisa, mas pra vocês não parece muita coisa. Mas às vezes eu tô realmente super concentrado aqui e tem sete janelas de conversa ali de gente querendo conversar comigo. Como amigo mesmo, porque eu converso com todo mundo como amigo. Mas às vezes a pessoa não sabe lá que eu tô ocupado. E às vezes isso atrapalha um pouco no que eu tô fazendo. Porque eu fico me desconcentrando aí e não rendo de lado nenhum. E quando eu deixo de responder, algumas pessoas acham que eu não tô respondendo por ser pau no cu, enfim. É complicado esse tipo de coisa. Eu acho que é o único ponto ruim de sucesso no YouTube, né? A coisa boa é que eu tô alcançando os meus objetivos. Não tenho o que reclamar se é algo que eu realmente procuro, né? Eu tô conseguindo o que eu busco. E a última pergunta. Meu Deus do céu, quanta pergunta, cara. O Ernie Wolf perguntou É, Vreto, tu não se incomoda em ser estigmatizado como o cara do Dark Souls? Que isso, de certa forma, atravanca o seu crescimento, meio que impossibilitando de atingir outros públicos no mercado brasileiro? E caralho, mano, me inscrevi em janeiro e na época tu tava com os 4K. Pode falar, tu tá usando o bote. Mas sacanagens à parte, parabéns aí, mano. Esse crescimento é sinônimo das suas qualidades. Um abração bem apertado por... É, realmente me incomoda um pouco esse negócio de ser rotulado como um canal de Dark Souls porque não é. Vocês muito bem sabem que eu não faço só Dark Souls no canal. Mas tem muita gente que tá aqui só pelo Dark Souls. Eu não posso também culpar essas pessoas porque elas querem assistir o que elas querem assistir. Enfim, não sou obrigado a assistir o resto do meu conteúdo. Não é que também me impeça de alcançar outros públicos. O problema é que o público que eu tenho às vezes não gosta de outros conteúdos. É isso que acontece. Mas, aos poucos a gente vai fazendo esse tipo de coisa. Eu vivo tacando na cara de vocês outras coisas aí. A força mesmo. Foda-se se não dá visualização. Uma hora vai vir gente que gosta, né? Por exemplo, as lojas de Assassin's Creed. Tem muita gente que gosta de Dark Souls que odeia Assassin's Creed. Mas eu faço as lojas do Assassin's Creed porque eu gosto de Assassin's Creed e eu quero trazer um público que goste disso também pro canal. Afinal de contas, eu quero fazer o que eu gosto, né? Então, não sei. Podem me estigmatizar como o cara do Dark Souls, mas eu nunca vou fazer isso comigo. Eu vou trazer sempre o Dark Souls até porque eu gosto muito. Mas eu vou também trazer todas as outras coisas que eu gosto com total liberdade de fazer o que eu quero no meu canal pra sim eu gostar de fazer aquilo que eu faço. E cara, obrigado, mano. É, realmente. O crescimento do canal tá me deixando muito feliz e ter alcançado já esses 10 mil inscritos aí. E não, não tô usando bot, não. Parece, né? Às vezes parece porque as visualizações também não são tão altas assim. Mas não. Então, gente, eu respondi a maior parte das perguntas de vocês e já tô sem voz aqui. Ainda bem que eu deixei essa parte pra gravar por último. Eu espero ter tirado dúvidas de vocês. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, usem hashtag EraResponde. Em qualquer vídeo vocês podem comentar com essa hashtag que quando eu for fazer um vídeo respondendo perguntas eu vou procurar por ela. Aí fica bem mais fácil. Então, se vocês quiserem manter essa frequência de perguntas aí, eu posso sempre fazer um vídeo respondendo vocês. não tem problema nenhum. Não precisa de um especial pra isso. Então, usem essa hashtag EraResponde e podem mandar que eu vou responder. Enquanto as perguntas da série Souls eu respondi alguma coisinha ou outra aqui. Mas tem bastante pergunta ainda focada exatamente, diretamente na série Souls que eu vou deixar pra um vídeo só respondendo perguntas relacionadas à série Souls. Tá bom, gente? Então, fiquem aí com o resto do vídeo. Agora tem um encerramento aí. Vai tá bem da hora. Eu espero que vocês continuem assistindo até o final aí. Muito obrigado, gente. Um beijo. Bem, meus brothers chegou a hora de encerrar o vídeo não é mesmo? Novamente como lá no início eu vou tomar uma entonação um pouco mais séria aqui com menos piada pra falar umas coisas que são importantes pra mim que eu realmente me importo que vocês saibam que vocês ouçam essas palavras de mim sempre. Quando eu criei o canal naquele dia que eu disse lá no início do vídeo eu não esperava que ele fosse dar certo como ele deu. Eu tinha minha conta pessoal no YouTube onde eu postava uns vídeos de eu cantando e tocando com conteúdo totalmente estroncho nem sei o que significa essa palavra com conteúdo totalmente ruim tanto em áudio em vídeo quanto no meu talento pra fazer eles e lá eu tinha cerca de 30 inscritos no meu canal pra mim aquilo lá era o possível humanamente possível, né? Aí quando eu vi que tava começando a dar certo o meu canal que não era bem assim eu não fazia ideia de como funcionava o YouTube eu almejava chegar nos mil inscritos no canal porque eu achava esse número mil pessoas acompanhando um absurdo é muita gente inclusive uma vez eu tive a oportunidade de tocar em lajes em Santa Catarina pra 3.500 pessoas quase aproximadamente isso e pra mim aquilo parecia um mar de gente que não acabava mais eles gritavam e o chão tremia então 3.000 pessoas era uma quantidade absurda imagina se tivesse mil acompanhando o meu trabalho como eu disse eu não entendia nada de YouTube eu não fazia ideia de números de visualizações de inscritos que tinham canais grandes ou canais médios que seja então pra mim era essa a minha meta mil inscritos quando eu fui chegando perto dessa meta eu já manjava um pouco mais de como que funcionavam as coisas e aí eu comecei a ver que aquele mil era um número bom mas não era aquilo que eu queria então eu passei a dizer pra todo mundo que só quando eu chegasse em 10 mil inscritos eu ia me sentir um YouTuber realizado e satisfeito com aquilo que eu faço e vocês querem saber a verdade? eu me sinto extremamente realizado eu acho que a produção desse especial aqui comparando com todos os outros vídeos que eu já fiz no canal é uma tentativa de demonstrar pra vocês o quão importante essa meta é pra mim porque em palavras eu realmente não tenho como explicar por isso mesmo que eu preparei esse vídeo que já estou há dias trabalhando nele com tanto carinho com tanto amor inclusive quem está assistindo até agora valeu man porém eu não me sinto satisfeito eu estou longe disso chegando aqui nessa meta dos 10 mil inscritos eu me sinto parecido com aquele pensamento que eu tinha quando eu estava chegando nos mil inscritos que eu estou muito feliz com esse número porque não se trata só de um número pra mim mas eu estou muito feliz com essa conquista mas eu não estou nem um pouco satisfeito porque eu sei que isso não é uma conclusão e sim um início eu estou recém começando a andar dentro do YouTube de verdade a partir de agora as coisas vão começar a tomar proporções bem maiores eu vou começar a ter aquela história de grandes poderes e grandes responsabilidades quem sabe não sei talvez não sei mas eu sei que a minha jornada está recém começando está começando um caminho novo que nós vamos trilhar todos juntos e cada vez pegando mais gente no caminho pra caminhar junto com a gente e é assim que vocês vão continuar me carregando no colo de vocês até vocês realizarem os meus sonhos porque eu sei que eu não chegaria aqui onde eu estou e jamais chegaria onde eu quero sem vocês eu jamais teria sequer criado o canal no YouTube se não fosse o apoio de vocês e é isso como eu digo em todos os vídeos especiais e em vários outros vídeos e lives eu agradeço muito de coração vocês por toda a força que vocês me dão por todo o apoio que vocês me dão muito obrigado por sempre estarem comigo me acompanhando em qualquer tipo de situação ou qualquer humor que eu possa estar ou que vocês estejam obrigado por sempre assistirem os meus vídeos comentarem xingarem quando preciso elogiarem quando eu mereço e acima de tudo principalmente pela ajuda que vocês se propõem a me dar a cada fase ruim que eu passo nessa minha vida doida aí bem eu não vou me prolongar demais também aqui porque o vídeo em si já ficou gigante é melhor não tomar o dia todo de vocês falando aqui mas muito obrigado por tudo brothers eu sei que eu tenho muitas metas aqui dentro do YouTube ainda para ser alcançadas mas eu digo para vocês que a próxima meta o nosso próximo objetivo a meta importante que a gente tem agora é trazer para cá para esse lugar aqui aquela placa dos 100 mil inscritos gente muito obrigado por terem assistido até aqui eu me despeço e beijo do gordo amigo tchau meu alegre coração palpita por um universo de esperança me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão escuridão desde o dia em que eu te reencontrei me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial especial para mim quero saber se comigo você quer me dançar se me der a mão eu te levarei por um caminho cheio de sombras e de luz você pode até não perceber que o meu coração se amarrou em você que precisa de alguém que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá meu alegre coração palpita por um universo de esperança me dê a mão a magia a magia nos espera vou te amar por toda a minha vida vem comigo por este caminho me dê a mão pra fugir nessa terrível escuridão eu te amo 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 acho que houver eu te amarei quero para sempre ao seu lado estar deixe de pensar em tudo que já ficou Quero saber se é comigo que você vai sonhar Se não tem alguém em quem confiar Já não encontro o caminho que me leve a você Quando enfim conseguir compensar Todo meu sentimento e desejo de amar Não sei o que me parou Mas hoje eu vou lutar Com tudo que sou Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Eu vou te amar por toda minha vida Eu vou te amar por toda minha vida Eu vou te amar por toda minha vida